A mensagem de hoje, na verdade, desde quarta-feira, Deus tem me incomodado. Eu falei, Deus, beleza, vou falar, eu vou falar. Aí Deus, saindo de um banho, eu falo, cama linda. E isso era uma quarta, segunda, terça, já tinha sido dias tenebrosos no trabalho. E Deus falou, cama linda. Então, de quarta para sexta, tudo que acontecia, eu clamava e Deus ia agindo. Então, a mensagem de hoje é, clame ao Senhor. A origem da palavra clamar, ou clamor, vem do latim clamare, e quer dizer proferir em voz alta, pedir em voz alta, gritar, implorar, suplicar. Logo, clamar é suplicar, é pedir em voz alta. Alguém se lembra do cego Bartimeu, que gritava à beira do caminho, pela misericórdia de Jesus? E o que ele recebeu? A visão, pura e simplesmente a visão. Notamos que ele clamava cada vez mais alto, até ser percebido por Cristo Jesus, fazendo Cristo parar o seu trajeto e realizar o que ele tanto queria, ter visão. Em Hebreus 5, 7 e 8, diz, Cristo clama em meio às lágrimas para que fosse passado dele aquela cruz, pois ele sabia que somente Deus poderia salvá-lo. Porém, em meio a oração e súplica, ele foi humilde o suficiente para entregar-se verdadeiramente à situação, nas mãos de Deus. Pois, como bem sabemos, o plano do Pai sempre são maiores e melhores. Sabemos também que a vontade dele seja realizada também muito desse tipo de atitude. Será que hoje, eu e você, o quanto humilde somos para entregar no longe de Deus nossos problemas, e clamar de forma sincera para que a vontade do Pai seja feita? Ou será, porque aquilo não vai acontecer da forma que nós queremos, eu vou fazer por mim mesmo? Que nós possamos refletir sobre isso. Devemos lembrar também que o Senhor ouve o nosso clamor, pois como vimos, clamar e suplicar, implorar e, consequentemente, o coração estará contrito e quebrantado. Pois, afinal de contas, quantas vezes já não fomos ao nosso limite? E com toda certeza e sinceridade nos prostramos, nos humilhamos aos pés do Senhor, reconhecendo nossa impotência e insignificância. E eu já peguei as contas de quantas vezes eu fiz isso. Em Jeremias 33, 3 diz, O salmista utiliza muito clamar a Deus, Pois é por meio disto que somos aliviados, é por meio de clamar a Deus que nos ouve e tudo se realiza. No salmo 107, versículo 6, diz, E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os levou para o caminho direito. Mais uma vez Cristo nos disse, Ei, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, dá o primeiro passo, cara, se entrega à minha vontade. Ele não vai somente nos livrar das dificuldades, Ele vai nos libertar das nossas cadeias, que nos aprisionam até hoje. Ele vai nos sarar. No mesmo capítulo, versículo 3, 14, está lá escrito, E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, tirou das trevas e sombras de morte e quebrou as suas prisões. No momento que realmente nós entendemos que temos um amigo que nos ouve, que nos ajuda, que zera por nós, mesmo de nossa inconstância e nossa infidelidade, tudo vai ser novidade. Tudo vai ser cheio da graça dele. Tem um personagem na Bíblia que é pouco conhecido e ele tem uma passagem muito breve. Talvez alguns de nós conhecemos aqui. O nome dele é Jabez. O que nós podemos aprender com o que aconteceu com Jabez? Jabez, o nome dele quer dizer, com dores, dei a luz. Agora veja bem, a mãe do Jabez colocou esse nome dele, um bebê recém-nascido. Imaginem que situação, que mãe, extremamente dolorosa que deve ter sido ao nascer da criança. Jabez devia sofrer muito com isso a vida inteira. Porém, ele tomou uma atitude. Ele invocou, ele suplicou a Deus. Está lá em 1 Cronicas 4,10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Ah, abençoa-me e aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus concedeu o que ele havia pedido. Ou seja, assim como Deus viu o sofrimento de Jabez, viu a situação na qual ele se encontrava, Deus estava esperando apenas uma posição de Jabez para conceder o desejo do coração dele. Eu não estou dizendo aqui que basta a gente sofrer pra caramba, basta a gente ir lá e pedir que Deus vai abençoar. Não, eu quero dizer que devemos nos posicionar, estar verdadeiramente no centro da vontade do Pai, abandonar o mau caminho. Pois aí sim, Deus irá entrar com providência na sua e na minha vida. O seu e o meu clamor serão ouvidos pelo Pai. E aí sim, nova vida irá acontecer. A vitória há de ser realizada em nossas vidas. Deus não ouve apenas um clamor individual, que muitas vezes você pode estar pensando, Poxa, só vou clamar, vou beber, ele vai ouvir. Não, Deus ouve também o clamor do povo dele. Lá no Egito, onde o povo clamava e gemia, Deus ouviu o lamento e lembrou-se deles, lembrou-se da aliança e providenciou Moisés. Nessa mesma linha, falando em povo, a gente vê mais um exemplo da graça e da misericórdia de Deus. Mais uma vez ele mostra como ele cuida do povo. Em 1 Cronica 5, 20, Quando a tribo de Rubem, Gá de Manassés entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getúr, durante a batalha, o que o povo fez? Clamou. O povo clamou a Deus. E Deus ajudou. Porque o Senhor viu que eles, a tribo de Rubem, Gá de Manassés, confiavam no Pai. Não foi um mero clamor, foi confiança. E com isso, os inimigos foram mortos e a batalha vencida. É interessante que na Bíblia, ela diz assim, em Salmo 145, 18, O Senhor está perto de todos os que o envolvam, de todos os que o envolvam com sinceridade. Ou seja, acabamos de ver que o povo clamou verdadeiramente com confiança. E Deus agiu. Então, que ao invocar, clamar e suplicar pela mão de Deus em nossas vidas, que estejamos sinceros e com o coração quebrantado. Para que verdadeiramente o agir dele aconteça. E que não atrazemos ainda mais os planos que ele tem para nossas vidas. Porque nós sabemos que os planos que ele tem guardado para nós são gigantes. Em Provérbios 12, 22, nós lemos assim, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou seja, que ao clamar, implorar, suplicar, sejam muito verdadeiros e honestos. Pois Deus sonda os nossos corações e nada lhe é o público. Assim, muitas vezes é difícil, né? A gente, poxa, eu vou clamar, vou pedir, mas será que realmente aquilo que eu estou querendo, que eu estou precisando, a gente possa refletir em cima disso. Davi, eu adoro Davi, eu adoro a história dele. Davi fala muito, o livro Davi fala extremamente comigo. Em 1 Samuel 22, 4, No versículo 7, Davi diz, Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu santo templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Imagina, nós seres humanos tão insignificantes. Deu lá de cima, opa, o filho meu está pressionando. E é de verdade. Peraí que eu vou entrar com a ação. No versículo seguinte, ele finaliza dizendo, Das alturas estendeu a mão, me segurou e tirou-me de águas profundas. Então, poxa, se até Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi humilde para reconhecer que é necessária a dessa poderosa do Pai para nos salvar, porque eu e você ainda teimamos muitas e muitas vezes em fazer por nós mesmos, esperando que tudo irá se resolver. Que nós não sejamos teimosos e muito menos ingratos, em não entregar na mão de Deus, porque afinal é ele quem perdiu por nós. Finalizando, no livro 2 de crônicas está muito claro e direta a mensagem, pois todos os reis que se dedicaram e que seguiram a Deus, fizeram a vontade dele, foram prósperos e vitoriosos. Um exemplo claro que eu gosto muito está no capítulo 18, 31, Onde diz, Sucedeu que vem dos capitões dos carros, e Jeosafá disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém, Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Sensacional isso. Mais uma demonstração, onde clamar tem ligação direta com confiar, com fé. Será que a partir de hoje, eu e você, ao clamarmos, não iremos mais apenas com súplica, pedir ao Senhor algo, mas sim com confiança e fé, crendo que há poder no nome de Jesus? Pois bem, assim como está lá no livro 5 Salmos, Também, segundo Crônicas, nós vemos que, clamando na angústia, Deus nos ouve e salva. Mas temos que confiar que, na hora devida, Ele virá. Mais uma vez, mesmo que sabendo o que não fazer, os nossos olhos devem voltar-se para Ele. Ou seja, eu não sei para onde eu vou fazer, mas eu vou focar em Deus. Porque, afinal de contas, Ele é o Alfa e o Ômega, e tudo está sob controle dos exércitos. E, na hora exata, a batalha será vencida, pois o Senhor está conosco e Ele nos sustenta. Para finalizar, o outro personagem que entendeu como tocar de Deus é magnífico, foi Esdras. Esdras, que conduziu todo o povo judeu exilado de volta para Jerusalém. Reconstruiu o templo, além de liderar uma grande reforma espiritual. Por saber que, ao suplicar e jejuar, a mão de Deus estaria sobre todos que jejuaram e suplicaram, Então, assim Ele o fez, para seguir a viagem de volta, que, com certeza, naquela época, hoje em dia, já não é de fácil aquela rejeição. Imagina naquela época. Bom, enfim, Deus o atendeu, mas Ele não foi atendido meramente porque Ele suplicou o jejuo, mas sim pela graça e porque Deus sabia que, lá na frente, além de confessar os seus pecados, Esdras também confessaria os pecados do povo. Deus é tão bom que, por quantas vezes pisamos na bola e clamamos perdão, Deus os perdoa e, logo depois, pecamos mais uma vez. Mas, mais uma vez, Deus novamente nos perdoa. Essa é a compaixão de Cristo, pois Ele é bondoso e misericordioso. Ele não nos abandona e se mantém fé ao nós. Então, o que eu aprendi com tudo isso, nessa mensagem que eu estava fazendo, e Deus falando e me mostrando, é que, clamar, suplicar, implorar, se humilhar, é necessário ser honesto também, ser sincero, ter um coração contrito e quebrantado, de uma vez por todas, e se entregar nas mãos de Deus, sendo humilde o suficiente para reconhecer que a obra dEle, reconhecer que é Ele quem nos livra dos nossos inimigos e fortalece-nos quando nos dedicamos totalmente o coração a Ele. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela palavra que somos mortos, porque nós devemos clamar a Ti. Nós devemos estar com o coração contrito, quebrantado, e ter fé acima de tudo, porque é o Senhor quem pedeja por nós. É o Senhor que sabe lá na frente como as coisas serão, então nos ajuda, Pai, a verdadeiramente prostar tudo, todos os problemas externos e internos no Teu altar, nos Teus pés, para que só assim nós consigamos alcançar aquela coroa incorruptível que Tu tens guardado para nós. Eu te agradeço, Senhor, de Jesus. Amém. 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 Amém.